Eu te proponho Com vários amores Nos entregamos Nesse momento Tudo lá fora Deixe-me ficar Eu te proponho Me dá meu corpo Depois o amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Te dar meu braço No meu abraço Fazer você Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos Na mesma estrada E continua Depois do amor No amanhecer Vestida costa Tem claro Tanto, Soares, violão Jumelis, bateria Carro, ouro, caram Falta, sardinha Também Eu te proponho Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar meu coração Te dar meu coração Te dar meu coração Eu te proponho Na madrugada Vou ser cansada Te dar meu coração Te dar meu coração No meu abraço Fazer você Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos Na mesma estrada Que continuar Que continuar Depois do amor No amanhecer No amanhecer No amanhecer Eu te proponho Eu te proponho Bora lá Lindo Então beijo Eu te proponho Ficar sempre com a gente